Hoje vamos conhecer melhor um tratamento que pode ajudar a trazer mais equilíbrio, bem-estar emocional e físico. É a hipnoterapia quântica vibracional. Quem nos conta sobre esse tipo de terapia é a Olivia Fernandes. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Olivia. Boa tarde, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde mental, emocional e física. Olivia, então, que é treinadora de meditação e hipnoterapeuta quântica vibracional. Já começo com a pergunta mais básica. O que é a hipnoterapia quântica vibracional, Olivia? É fato que muito se fala sobre energia, sobre saúde mental e emocional. A terapia em si, na verdade, está dentro da linha de saúde integrativa, onde a gente utiliza os recursos do próprio corpo para reprogramar a mente, para que a pessoa tenha leveza, paz, tranquilidade, até harmonizar relacionamentos, criar prosperidade e também ter um sentido de propósito. Então, é, na verdade, uma técnica natural que se baseia apenas na reprogramação da mente. Tem uma hipnose junto na hipnoterapia? É. Eu acredito que toda técnica que a gente fala sobre energia sempre vai ter uma questão de hipnose para você conduzir a outra pessoa a uma visualização, a um sonho que ela deseja almejar, mas nem ela mesma acredita que isso é capaz. Então, a hipnose, que na verdade foi um conceito, assim, bem criticado até pelas pessoas que não conhecem, ela, na verdade, é a melhor ferramenta e, na verdade, está dentro de todas as outras terapias vibracionais. Quando a gente faz a hipnoterapia por sessão, como que funciona? Por exemplo, eu fui lá, fiz uma avaliação de que eu gostaria de seguir com esse tipo de terapia. Eu vou evoluindo a cada sessão? Eu consigo conquistas expressivas já numa primeira sessão? Bem, com as técnicas que eu trabalho, tem tanto a parte de hipnose quanto a parte de reprogramação mental, como também técnicas de meditação, que faz com que a pessoa, ela já tenha avanço na primeira sessão. Então, numa sessão, eu até gosto de ter uma sessão experimental, porque dependendo da pessoa, não é para ela essa técnica. Então, o avanço, ele se dá a partir do momento que a pessoa realmente, ela determina um objetivo para a vida dela e ela começa a dar passos em direção a esse objetivo. Então, é tanto um processo de uma sessão, ela já vê melhora em 30 minutos, como também ela dá continuidade em 10 sessões, ela vê resultados que ela nunca obteve na vida. Esse tratamento, ele é individual ou ele pode ser coletivo? A gente tem até imagens, Olivia, de uma espécie de luau, né? Com bastante gente participando, você promoveu. A gente consegue fazer isso de forma individual ou poderia fazer em grupo, por exemplo? Bem, hoje tem os atendimentos personalizados, né? Eu já estou atendendo em todo o Brasil, já em 4 países. E eu faço o atendimento um a um. Mas, como ainda é algo muito... as pessoas não conhecem, eu acabo fazendo eventos como esse que você está vendo e outros, mostrando que as pessoas, elas podem se conectar em grupo também. Então, tanto individual quanto coletivo, o trabalho, ele flui. E a técnica de meditação é super importante para se chegar nesses objetivos, né? As pessoas aprendem, de fato, a meditar? É um processo que precisa ser treinado? Como academia, né, Vanessa? Então, com certeza, quando a gente fez ali um exercício, por exemplo, de prancha, e fala assim, meu Deus, não aguento, né? 30 segundos nisso. A meditação é a mesma coisa. É necessário tempo, determinação, foco, disciplina, para você realmente desenvolver o avanço dessa técnica, que, na verdade, a meditação, para mim, é a terapia que tem maior efeito e que também tem maior comprovação científica, que não está vinculado a nenhuma crença religiosa ou espiritual. Hoje, a meditação é a que tem maior comprovação e que, se você determinar um tempo e dedicação, você vai evoluindo com o passar da sua própria prática. Olívia, eu abri a entrevista falando de energia, né? Na hipnoterapia, a gente trabalha as energias de que forma? Todo ser humano, na verdade, tem a sua própria, quem chama o impulso de vida. Então, até mesmo se a gente for fazer um exame de eletrocardiograma, a gente é medido pelas frequências de batimento, né? Então, essa energia, que é a energia vital, que alguns chamam de pixossoma, outros de atma, outros de espírito da vida, outros chamam de hiperfluxo. Agora, o nome, na verdade, não vem ao caso. Mas é essa energia que a gente sabe que, em determinados ambientes, a gente se sente super carregado, mas em outros, nossa, só quando eu estou aqui com você, como isso está mais leve. Isso é de forma percebível, né? Então, trabalhar a energia é, na verdade, trabalhar os sete centros que a gente tem, que são estudados muito na metodologia hinduísta, vedas, mas que hoje a ciência já está associando, junto com a medicina, que a gente tem um campo vibracional, e esse campo vibracional, ele pode ser moldado, conforme a respiração e a intenção. Então, se a gente, hoje, traz atenção a como nós estamos respirando para dissolver o estresse, porque eu sempre digo que a gente tem dois estados, ou você tem um estado de estresse, ou você tem um belo estado de ser. Não existe assim, ah, eu estou mais ou menos, né? Ou eu estou em estresse, ou estou em belo estado. Então, você saber administrar a sua respiração para dissolver o estresse, você já consegue perceber a tua energia se elevando. Aonde você começa também a ter insights, né? Ideias criativas, soluções que você encontra. Muitas das pessoas, às vezes, têm ideias quando está tomando banho. Por quê? Porque o banho, ele também é uma forma de recuperar energia. E a gente fala, por exemplo, do meu trabalho, que vai falar sobre reprogramação mental e respiração, que são os dois fatores que fazem com que a gente se sinta mais leve. Hoje em dia, quem que procura hipnoterapia? Pelo que você comenta, pode ser para todas as pessoas, independente se eu já estou num estado avançado, já conquistei tudo que eu tinha para conquistar na minha vida, ou ainda queira conquistar muitas coisas. Serve para todos os tipos de pessoas? É, o fato que se você está com a sua energia alinhada, a tua respiração centrada, o estresse não faz parte do teu dia a dia, a tua vida está fluindo. Os meus clientes, eles, na verdade, se dividem em três fases. Aquela pessoa que está com quebra financeira, ou alguém faleceu e não está conseguindo superar o luto, ou está com uma doença como o câncer, na família, está confuso, não sabe, na verdade, qual é o direcionamento da vida, como também tem um segundo cliente que já sabe um pouco sobre energia, sobre autoconhecimento, como que ele vai guiar a vida para uma vida sensacional e próspera, mas não está sabendo como fazer. E daí ele me procura para a prática. E eu já trabalho, na verdade, com grandes executivos que já estão em um belo estado de ser, já trabalharam bastante, já fizeram cursos, retiros, de autoconhecimento, já compreendem como funciona, mas eles querem manter o estado, porque sabem que o estresse, quando instalado, prejudica total o corpo, a ativação de cortisol e isso também é energético, atraindo situações desagradáveis. Então, eles querem manter isso, mantendo, seria o terceiro nível de só fazer a manutenção na energia, que é a nossa energia vital. Faz muito sentido quando a gente fala, às vezes, você comentou, eu não me sinto bem nesse ambiente, eu não me sinto bem próximo a tais pessoas. É energia quando a gente está falando disso? A gente pode trabalhar, então, a nossa energia para que a gente esteja bem em qualquer lugar ou perto de qualquer pessoa? Sim, é sempre possível. Quando a gente fala do sexto sentido, que fala que as mulheres têm a questão mais da intuição e que a gente acaba percebendo mais o ambiente e que o sexo masculino não, hoje já se comprova que os dois podem trabalhar isso e se sentir melhor através do que estão percebendo. Sempre a gente fala muito sobre expansão da consciência, sobre despertar, mas eu digo que estar desperto é estar consciente do que você está sentindo. Lógico, tem outras ferramentas que utilizam de objetos, cristais e que a gente respeita, mas isso é apenas um acessório. Porque a gente tem um radar interno que, na maioria das vezes, a percepção é aqui pelo peito, que é a glândula timo e essa é a glândula responsável por captar todas as frequências de energia. E que se você está atento à sua respiração e ao teu estado corporal, você consegue observar se aquele ambiente, aquela pessoa, aquela escolha, ela vai te direcionar a algo que vai ser um sucesso ou aquilo que pode gerar algum risco na sua vida. Então, desenvolver, assim como o músculo, quando a gente está falando de academia, eu gosto muito de dizer que o corpo energético, ele não é diferente do corpo físico. Não há nenhuma diferença. Precisa ser exercitado. Exato. Até ver o campo de energia, ele é uma forma de treinar. Então, quando você treina a percepção desse campo de energia, a visão dele, você consegue observar que você pode ser guiado por uma força ainda maior do que aquela que a gente sempre fica ali pela lógica, porque dados comprovam que, não, você vai ter um radar que vai sintonizar você à tua melhor versão, à melhor escolha. A gente até viu agora há pouco imagens de, em grupo, pessoas em grupo, como se fosse uma palestra, muitas pessoas acabam tendo acesso à hipnoterapia quântica vibracional, assim, em grandes grupos, e depois vão procurar um atendimento mais personalizado? É, na maioria das vezes, o meu trabalho, ele é convidado para a pessoa viver a experiência, porque muitas das pessoas ficam com dúvidas, mas como isso pode acontecer? Como que eu posso me autocurar de uma doença? Mas como eu posso, na verdade, atrair mais prosperidade, só através de, que não é só pensar, né, a gente também tem o agir, mas só de criar uma possibilidade de prosperidade e aquilo acontecer. E aí eu digo que, tanto a doença, como a quebra financeira, como o sofrimento, ele também foi gerado da mesma forma, através de pensamento, sentimento governante, o dominante, que atraiu aquela realidade. Então, quando as pessoas, elas conhecem o meu trabalho, na maioria das vezes, é para você ter uma experiência com essa técnica, né, que a gente está falando aqui, e aí todo mundo deve estar curioso, mas como que é isso, né? Então, ali eu dou uma parcelinha, né, da experiência, e até mesmo para sentir com várias pessoas, isso já é altamente renovador, e aí os atendimentos surgem, tanto personalizados, quanto também os programas que eu dou o acompanhamento para as pessoas fazerem sozinhas. Porque o que eu também acredito, sabe, Vanessa, é que você pode fazer essa ativação de forma individual, você não ter uma muleta de um terapeuta, ou de um medicamento, ou de uma sessão, você aprender a perceber isso, né, você pode ir para a academia sozinho, ou você pode aprender com personal, até você posicionar o corpo. A energia, o corpo de energia, é mais ou menos isso. E a partir do momento que a gente identifica que precisa de atenção, por exemplo, estou estressada no trabalho, criei ali um cenário, de muito estresse, as coisas não deram certo, eu identifiquei que eu estou diferente do meu normal, que eu me sinto estressada, eu posso fazer algum exercício, alguma coisa, para tentar, naquele momento, amenizar esse sentimento, amenizar essa energia que tomou conta do... de repente? Total possível, Vanessa, porque, de fato, o estresse, ele é instalado através de um pensamento compulsivo, obsessivo e repetitivo, ainda, na maioria das vezes, negativo. E ele tem a duração de seis segundos, são apenas seis segundos que você recebeu a notícia, fiz algo que não queria, nossa, recebi a informação ou algo aconteceu. E aí, teve uma carga de cortisol no teu corpo, você realmente afetou um valor, uma crença sua, automaticamente, se coloca em um estado de estresse e aquilo vai durar seis segundos. Se retroalimentado, vai durar uma hora, uma semana, um ano, vinte anos, e daí a pessoa está numa dor emocional, que nem ela mesmo quase percebe, e aí ela vai buscar um terapeuta, um profissional de desenvolvimento pessoal para dissolver isso. Eu digo é, não espere chegar nesse colapso de estresse, aproveite isso nos seis segundos para dissolver. Você me perguntou se tem a técnica? Sim. Só de você focar na respiração e observar se o seu pensamento, ele está no futuro ou ele está trazendo situações do passado, só de você colocar atenção ali, a mente já para. E as pessoas não têm nenhuma noção de que isso é possível fazer. É um exercício que dá para fazer em casa, no trabalho, de repente, dê um pico de estresse, parar, é olhar para si mesmo, respirar, fazer uma pausa, de repente, até fechar os olhos ali para que essa energia possa restabelecer e melhorar. Aí você pode fazer a sua auto-hipnose, porque se você for ver, a gente faz uma hipnose para algo negativo da nossa vida, aquilo que a gente não quer. Mas eu sempre digo que os pensamentos, você não para os pensamentos pensando, você para os pensamentos respirando. Então, quando você tem total domínio sobre a sua respiração e você conduz a sua observação se aquilo está lá na frente, no futuro, ou se está no passado, você já consegue trazer a consciência do aqui ou agora, que tanto se fala na meditação, o estado de presença, o estado de agora, ele está lá no passado, está no futuro. reconhece isso. Reconhecer, você já se coloca num estado belo de ser. E a partir daí, você observa se, de fato, as coisas estão acontecendo, mas não, estou sentada aqui falando com a Vanessa. Mas muitas das pessoas estão com o pensamento em um lugar, o sentimento em outro e o corpo em outro. E aí eu falo, a melhor forma de quebrar o teu veículo é assim, né? A gente ter o nosso ser dividido em três partes. Então, essa é uma respiração que a gente pode até experimentar, né? Para tu trazer a presença e dissolver em poucos segundos o estresse. Só que, se retroalimentado, por exemplo, é como se fosse uma inflamação, né? Se eu estou ali, me machuquei, já fui ao médico, fiz a limpeza e o curativo, aquilo rapidamente vai cicatrizar. Agora, se eu me machuquei, continuo me machucando, suja, e daí a pele já regenerou, mas ficou com aquela sujeira, automaticamente, se eu coloco a mão ali, já dói. O campo emocional é a mesma coisa. Se eu olho e reconheço a minha emoção assim que ela surge, eu já faço a limpeza e o curativo. E aí eu não fico somatizando isso, porque qual que é a somatização pior, né? Desse cenário de estresse? É a doença, né? E daí, o fato que a doença é o reflexo de uma emoção que não foi dissolvida logo que surgiu. Olívia, muitos ensinamentos, muito obrigada pelas explicações. Olívia Fernandes, que é treinadora de meditação e pinoterapeuta quântica vibracional, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Como que a gente te encontra na internet hoje? Bem, eu tenho o Instagram, oliviafernandes.off, né? Que é exatamente estar off para estar on, né? E eu faço atendimentos presenciais em Balneário Camboriú no Espaço Equilíbrio e já estou atendendo online em quatro países e isso está se expandindo que é o que, na verdade, a gente quer mesmo, que as pessoas mantenham a sua paz e seu equilíbrio. Muito obrigada, Olívia. Mais uma vez por ter vindo. e se inscreva no Espaço Equilíbrio. E aí